Com apenas duas cápsulas de cromofina, fibras enriquecidas se expandem no estômago, controlando a compulsão alimentar como um balongástrico natural, enquanto seus ativos emagrecedores varrem cada canto do corpo, para acelerar o metabolismo e dissolver até a gordura mais resistente. Em apenas algumas horas, o sobrepeso já é eliminado de forma natural e saudável. Com essa verdadeira revolução da ciência, seu corpo queima gordura até dormindo. Cromofina. Você emagrece ou seu dinheiro de volta? Clica agora no botão abaixo e peça já o seu.